O que eu vou fazer é o que eu vou fazer é o que eu vou fazer. O que eu vou fazer é o que eu vou fazer é o que eu vou fazer. O que eu vou fazer é o que eu vou fazer é o que eu vou fazer.